Desde o início da semana acontece em todo o Brasil a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. Com o slogan Todo Mundo Unido Fica Mais Protegido, a proposta é atualizar o calendário de vacinas e prevenir doenças. Nicole tem só dois meses e já visitou o posto de saúde. Ana Carolina não quis esperar. A saúde da filha é prioridade. Tenho medo de acontecer alguma coisa depois, né? Aí eu trouxe ela já. Ela recebeu qual vacina? A Penta, a Vip e a Humano. Essas três. Tá protegida, então? Tá, graças a Deus. A atitude de Ana é o que se espera de todos os responsáveis por crianças e adolescentes até 15 anos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 47 milhões deles estão convocados para atualizar a caderneta de vacinação. A dose atua contra mais de 10 tipos de doenças. Ela vai prevenir como para difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a hemófilos influenza, que é uma doença respiratória principalmente. Temos outras vacinas também, a meningite C, a pneumonia, temos a vacina dos adolescentes, né? Que são a meningocê e a vacina de HPV. Os postos foram reforçados com mais de 14 milhões e meio de doses extras. Ao todo, 350 mil profissionais participam da ação até o fim da campanha no dia 22 de setembro. Além da campanha de rotina, acontece amanhã o dia D. Data em que os profissionais e as unidades de saúde permanecem disponíveis o dia todo para aplicar as vacinas. O grande propósito de toda a imunização é manter controladas ou eliminadas as doenças que podem ser prevenidas pela vacinação. O dia D é justamente para isso, para as pessoas irem à unidade, né? Terem esse momento de dedicação aí com a saúde, com a prevenção, que é o mais importante. Os dois filhos de Bruna estão dentro da faixa etária da campanha. O mais velho, de 14 anos, ainda não foi vacinado. Um problema que a mãe não vai demorar para resolver. Vou marcar agora para ele retornar, que ele fez uns exames também, daí automaticamente já vai tomar. Você vai insistir para que... Ah, sim, lógico, né? Para prevenir mesmo.